O item de número 5, processo número 48500-00-0786-2011-11 Localização dos sistemas de medição para faturamento, para medição de geração líquida da usina hidrelétrica Santo Antônio sob responsabilidade da Santo Antônio Energia S.A. Relator, diretor Edvaldo Alves Santana Por meio da resolução número 4 de 2007, o CNPR estabeleceu que a usina OHS Santo Antônio como projeto de geração com prioridade de licitação e o seguindo que se refere a sua conexão à rede básica Aí é só para dizer que é assegurada a conexão da usina na subestação coletora de Porto Velho, em Rondônia Em 17 de 2010, a ONS emitiu por meio de carta o parecer de acesso da OHS Santo Antônio Conexão provisória na subestação coletora Porto Velho 230, 4 unidades geradoras ONS e etc Em 13 de 6 de 2011, a ONS e a Santo Antônio firmaram o contrato de uso do sistema de transmissão que tem vigência até a data de início de vigência do custo referente à conexão definitiva do OHS Santo Antônio do barramento 500KV da subestação coletora Porto Velho 530 ou ainda até a extinção da concessão ou da autorização da SAESA, o que ocorreu primeiro Em função da revisão 02 do parecer de acesso, ONS, que é aquele primeiro foi celebrado o tema aditivo nº 1 ao custo em 1 de 12 de 2011, onde consta em seu anexo a observação em 5 e 6 A efetiva injeção de um uso contratado no sistema interligado deverá respeitar as fases operativas de segurança estabelecido no relatório ONS-TAL Estudo operativo para a integração da OHS Santo Antônio até a entrada da operação do primeiro bipolo O ONS, por meio do citado relatório, indica a possibilidade da manutenção do transformador trifásico 500KV da OHS Santo Antônio para a operação em paralelo com o back-to-back da suspensão coletora Porto Velho 530 até a entrada da operação do primeiro bipolo do elo corrente contínua entre a subestação coletora Porto Velho e a subestação Raraquara 25440KV Em 29 de 3 de 2012, por meio de carta, o ONS emitiu o parecer de acesso da OHS Santo Antônio na suspensão coletora Porto Velho, esse é o definitivo onde consta o seguinte quanto aos requisitos do sistema de medição e faturamento para a medição da geração líquida Com relação ao SMF da geração líquida, deverá ser instalado na fronteira com a rede básica que no presente caso corresponde aos 4 vão de conexão da suspensão 500KV na subestação coletora Porto Velho, destinados às linhas de transmissão de uso exclusivo da OHS Santo Antônio Em 23 de 4 de 2012, meio de carta, a SAESA solicita a ANEL que seja permanecido o projeto original do sistema de medição e faturamento da OHS Santo Antônio, ou seja, a medição de geração líquida nas 4 linhas de transmissão de uso exclusivo da OHS Santo Antônio no setor 525KV da suspensão coletora Porto Velho, mesmo no caso de operação em paralelo do seu transformador trifase 523KV com o back-to-back da suspensão coletora Porto Velho 523KV. Em 24 de 4 de 2012, meio de carta, o ANS recomenda a SAESA adequar seus SMF para a medição de geração líquida da OHS Santo Antônio com vista à assunção de responsabilidade pelas perdas elétricas no transformador trifase 523KV durante o período de operação em paralelo desse transformador com o back-to-back da subestação coletora Porto Velho. Em 15 de 8 de 2012, conforme nota técnica, 131, a SRT apresentou seu posicionamento técnico recomendando que a SAESA instale o sistema de medição e faturamento para a medição de geração líquida da OHS Santo Antônio nos 4 vãos de 500KV de seu uso exclusivo para sua conexão de barramento de 500KV da subestação coletora Porto Velho. É o relatório. Presidente, proposta em contra, responda no artigo 3º, inciso 4º da lei 9.4.2796 e na opinião da procuradorista, em condição de ser submetido à apreciação do colegiado. Com a perda de validade do curso 01 do M11, quando o início da vigência do curso social da OHS Santo Antônio ocorre no barramento de 500KV da subestação coletora Porto Velho, 500KV 230. Conforme consta os pareceres de acesso, dois pareceres, são dois, a OHS Santo Antônio será centralmente despachada pela ANS. Nesse termo, faz necessário medir tanto a geração líquida da OHS quanto a geração bruta de suas unidades geradoras. Para o caso de análise, o procedimento de rede estabelece que o sistema de medição e faturamento para a medição de geração bruta deverá ser instalado na saída de cada unidade geradora da OHS, e o sistema de medição para a medição de geração líquida deverá ser instalado na fronteira da OHS com a rede básica. Dessa forma, dado o disposto no procedimento de rede, cujo item 6.6 do anexo 1 do submódulo 12.2 estabelece que o SMF para a medição de geração líquida deve ser instalado na fronteira da OHS com a rede básica e que a conexão definitiva da OHS Santo Antônio ocorre no barramento de 500KV da subestação coletora Porto Velho, 530KV, por meio de quatro linhas de transmissão, 500KV, de seu uso exclusivo, a SRT concluiu que não deverá ser imposta a saída da obrigação de instalação de medidores, além daqueles a serem instalados nos quatro vãos de 500KV de uso exclusivo da OHS para a conexão na subestação coletora Porto Velho, 530KV. Diante do exposto do que conta do processo é listado, voto por determinar que a OHS Santo Antônio instala o sistema de medição para faturamento, para medição de geração líquida da OHS Santo Antônio nos quatro vãos de 500KV de seu uso exclusivo para a sua conexão ao barramento de 500KV da subestação coletora Porto Velho, 530KV, é o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretora decidiu. Agora, doutor, eu tinha lido o voto antes e... Bom, a diretora decidiu nos termos do voto do doutor Edvaldo. Próximo item.